Boa noite, eu vou conversar hoje aqui com a professora Edméia, é doutora em educação, mestre em educação, professora da Universidade Federal Rural da UFM e trabalha com pesquisa relacionada à cibercultura e educação à distância. Trabalha também com formação de professores. Boa noite, professora. Sobretudo, Sérgio, sobretudo com os professores, com a formação de professores. Que é o mais importante, né? Que é o nosso foco principal aqui. Bom, eu queria que você falasse um pouquinho de uma questão que está na minha cabeça há muito tempo, eu estou trabalhando aqui, sacoalhando a formação, a implantação da Base Nacional Curricular e com essa coisa da pandemia que afastou os alunos da sala de aula, algumas prefeituras ficaram obrigadas de utilizar uma maneira diferente de aplicar as aulas. e algumas delas usou o sistema virtual. Então, eu tenho uma pergunta aqui relacionada à Base Nacional. A Base Nacional Comum Curricular é um documento normativo que tem como objetivo definir um conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da educação básica. A BMCC está pautada em 10 competências gerais. A 5ª competência sugere a utilização e a criação de tecnologias digitais de informação e comunicação. Tendo isso em vista, como a escola, levando em consideração todos os atores envolvidos, pode e como deve desenvolver um ambiente tecnológico que atenda a esta competência. Bem, Sérgio, antes de qualquer coisa, eu quero muito agradecer o seu convite. É um prazer revê-lo. Também é meu prazer. Em meio a essa pandemia, em meio a essa pandemia, inclusive, então, muitas vezes, os desastres, as pandemias e o caos nos ajudam a reencontrar e reconectar com pessoas queridas, engajadas. Então, quando você me convidou, eu aceitei prontamente, até porque eu valorizo muito as ações de professores para professores. Então, essa nossa conversa aqui é entre nós, em princípio, e que essa nossa conversa possa gerar outras conversas aí no município de Saquarema e como as tecnologias fazem a importância de que essa nossa também possa inspirar outras redes. Com certeza. A sua pergunta, Sérgio, até porque a gente... É uma pergunta que é uma pergunta que fala exatamente de um lugar que é um lugar onde nós, professores, somos autores, que é o lugar do currículo. Ao contrário do que muita gente pensa, o que fazemos nós, professores, com os nossos alunos e toda a comunidade escolar? É exatamente produzir cotidianamente esse artefato sócio-histórico-cultural que é o próprio currículo. É todo esse processo de ensino-aprendizagem coletivo, dinâmico e autoral. Ao que a gente pensa, o currículo não se reduz aos documentos oficiais. Esta é só uma dimensão do que a gente entende por currículo. Então, ao contrário do que muita gente pensa, toda escola tem currículo, toda escola faz currículo e essa é uma construção cotidiana. O que os documentos oficiais fazem e nos ajudam quando não nos atrapalham é exatamente fazer com que essa singularidade escolar, esse currículo que se materializa na prática e na ação cotidiana de professores, alunos e toda a comunidade, fazer com que essa singularidade possa dialogar contra as singularidades num coletivo chamado sistema de ensino. seja no município de Saquarema, no estado do Rio de Janeiro ou no Brasil como um todo. Então, a dimensão do currículo documento, do currículo oficial, é uma dimensão que inspira a construção de um sistema nacional. Algo para fazer com que dialoguemos com o Brasil como um todo. Então, um aluno da rede de Saquarema, ele tem que dialogar com qualquer rede, seja durante o próprio processo de construção do conhecimento ou se ele e sua família se mudarem de cidade ou de estado. Então, os documentos oficiais servem exatamente para que a gente tenha uma unidade de entendimento e de conversa. Só que a gente não pode deixar de lado as singularidades de cada rede, de cada escola, de cada sistema de ensino. Então, a implementação do que a gente conhece hoje por base nacional curricular comum, vem acontecendo, muitas vezes vem acontecendo de forma autoritária e sem diálogo com os professores e os próprios autores das redes. E isso faz com que, muitas vezes, as redes esqueçam que são produtoras de currículo. Mas, independente desse documento oficial, hoje, nós sempre tivemos diretrizes curriculares, tivemos os parâmetros curriculares nacionais, tivemos a própria orientação, tivemos e temos as próprias orientações dos projetos políticos pedagógicos de nossos municípios. E aí, quando você destaca os BNCCs, ou as BNCCs, e quando você destaca especificamente a competência 5, que é a competência das tecnologias, eu quero deixar claro que as tecnologias em si, elas não são tratadas nos documentos oficiais como artefatos, como ferramentas para uso. Elas são tratadas como linguagem. Eu acho que a gente presta atenção para esta diretriz muito específica. As linguagens são as diversas formas de expressão que a humanidade produz, produziu e vem se desenvolvendo. O que acontece com o mundo contemporâneo é que a linguagem digital, ela é uma linguagem específica do nosso tempo, que não joga fora nenhuma outra linguagem. Então, o digital, além de produzir linguagem própria, ela permite com que dialoguemos com as linguagens que a humanidade criou. Há exemplos da própria oralidade, da escrita, das imagens, sejam elas estáticas ou dinâmicas. Quando a gente mistura e bricola tudo isso, aí a gente está diante do que a gente chama de linguagem digital hipertextual, por exemplo. A hipervídia é uma linguagem do nosso tempo que bricola todas as linguagens que conhecemos. Então, trabalhar com o digital nas práticas curriculares, do meu ponto de vista, é fundamental. Por quê? Porque lida exatamente com o que é primordial, que é o uso da própria linguagem. Toda linguagem, muitas vezes, vem acompanhada de um suporte que faz com que a própria linguagem possa circular nessa rede global. Então, quando éramos só orais, e muitos de nós ainda usam bastante a linguagem oral, a linguagem oral está conectada diretamente com o nosso corpo, que é a nossa primeira mídia, eu estou aqui conversando com você, Sérgio, e quando essa conversa acabar, de repente, a sua esposa pergunta como foi a conversa com a Edmeia? Se você não tem onde registrar isso, se a gente não tivesse aqui o apoio do digital, você teria registrado na sua mente. E, provavelmente, levaria essa conversa para outros espaços-tempos com a sua voz. Com a linguagem da escrita, nós lançamos mão das mídias atômicas, nossos cadernos, nossos blocos de notas, nossos livros, as apostilas que circulam aí nas escolas, todos os materiais impressos que a gente conhece. E o digital, o que o digital faz? O digital faz tudo isso convergir. O que a gente está fazendo agora? A gente está conversando, lançando mão da linguagem oral, só que esse audiovisual, que não é só áudio, mas que também conta com a nossa imagem, a imagem da nossa conversa, com o meio digital, se materializa por formas, aquelas que a gente conhece na informática, os próprios dígitos binários que vão circular, fazer essa linguagem circular em outros espaços-tempos. Então, na verdade, o uso do digital só empodera as linguagens que a gente sempre usou, permitindo com que a gente vivencie uma outra forma de lidar com as relações de espaços temporais nos currículos. E eu gostaria de destacar especialmente o tema da autoria. Para que serve tudo isso? Para que servem todas essas linguagens? Para que a gente possa produzir sentidos, significados. Esses sentidos e significados se materializam em artefatos curriculares, em conversas, práticas pedagógicas, autorias dos nossos alunos. Então, a riqueza de projetos que a gente pode desenvolver nos contextos curriculares é enorme com o digital em mídia. E aí, levando em consideração essa linguagem, esse poderio que se pode construir alguma coisa, a autonomia do professor, como o professor vai se encontrar nesse momento, nesse ambiente, já que ele não foi preparado, teoricamente falando, na formação inicial dele, para atender essa necessidade. Bem, Sérgio, a gente precisa também contar que nós, professores, vivemos no mundo contemporâneo. Todos nós usamos um artefato cultural do nosso tempo, que é o celular. O celular hoje, que a gente conhece com o nome de smartphone, dispositivo móvel, não é apenas um aparelho celular convencional, é um computador que faz convergência de imagens. Então, nós, professores, produzimos conteúdos, dialogamos nas redes sociais, produzimos fotografia, textos, sons, músicas, conversas como estas. Então, nós, professores, somos praticantes culturais do nosso tempo, somos usuários dessas coisas todas. Mas, de repente, nos falta políticas de formação, ambiências formativas que nos mostrem ou que nos apresentem como pegar esse artefato cultural que está na palmão, que a gente não vive mais sem ele e fazer dele um aliado para atos de currículos mais concretos. Como, por exemplo, cada um de nós em nossas áreas poderá lançar a mão dos celulares que circulam, inclusive, nas palmas das mãos dos nossos próprios alunos. Então, cada professor em sua área de conhecimento e de preferência de formular e produzir projetos há algum tempo atrás, talvez um pouco mais de 15 anos, nós todos, na nossa geração aqui, quase cinquentona, nós vivenciamos, por exemplo, políticas de uso dessas tecnologias nas escolas, principalmente a partir dos programas da Secretaria de Educação à Distância e da própria Secretaria de Escola Básica, vivenciamos projetos como ProInfo, por exemplo, TV e Video Escola. Então, nós chegamos a acompanhar as primeiras tentativas de implementação de laboratórios de informática, de computadores para os nossos alunos. O estado do Rio de Janeiro foi um estado que garantiu o uso de computadores para os professores e depois para alguns alunos, principalmente no ensino médio. Só que, de uma certa forma, essas políticas todas se perderam e hoje nós não contamos nem mais com essas políticas, que, de uma certa forma, também investiram em formação. Então, o que temos para hoje, como dizem os jovens, o que temos para hoje são exatamente os nossos dispositivos móveis. Então, em vez de proibir o uso dos celulares, por exemplo, em nossas salas de aula, vamos criar com os alunos contratos sociais combinados desses usos. Vamos desenvolver projetos para que a gente possa produzir conhecimento com esses equipamentos. Produção de textos das mais variadas formas, a todo o entendimento da linguagem, dos multiletramentos, das funções sociais dos textos, sejam eles científicos, didáticos, poéticos, literários. nas áreas de ciências exatas, por exemplo, podemos fazer tantas atividades, na área, por exemplo, da matemática, que é a área que você coordena hoje, existem muitos aplicativos gratuitos, muitos softwares para uso e aprendizagem de conteúdos. A gente pode contar também com o próprio repositório, que é a própria internet, cheia de réas, os chamados recursos educacionais abertos. Podemos contar em várias áreas de conhecimento, inclusive nós, professores, podemos criar com os nossos alunos esses artefatos curriculares e alimentar a própria rede com o conteúdo nosso, produzido pelo projeto político-pedagógico de nossas escolas. Então, os exemplos têm várias áreas, mas eu gosto muito de focar na autoria cidadã, do uso autoral e cidadão a partir dos projetos de aprendizagem. E aí, as bases curriculares nacionais, os próprios parâmetros curriculares, as diretrizes, são indicadores e inspiradores para essas práticas. quando no documento se coloca que existe uma determinação para o uso da tecnologia e, ao mesmo tempo, na conversa que eu tenho contigo aqui, parece que o uso dessa tecnologia é o uso mais que de apoio às aulas. Então, você tem a tecnologia como apoio às aulas e você me diz que o professor precisa ser autoral, precisa construir alguma coisa e aí ficam duas coisas diferentes. Primeiro, é o que o professor pode construir. Segundo, é o currículo. Bom, se eu tenho uma escola com uma rede, se eu tenho uma rede, o trabalho do professor não pode ser diferente de uma outra escola, ou seja, tudo aquilo que um professor quiser utilizar, ele pode utilizar, é claro, mas essa prática dele tem que se espalhar pela rede, não ficar isolada em uma única escola ou em uma única sala. E aí, você está falando coisas diferentes e que podem se combinar. O que a gente precisa ter clareza é o que é comum a todos. O que é comum a todos? Os conteúdos, as diretrizes éticas, estéticas e políticas da rede, os nossos alunos que são organizados de forma seriada, eles todos têm direito ao mesmo conteúdo. Só que cada docente é um docente, cada turma é uma turma. Então, a gente precisa entender que a gente precisa garantir a autoria de cada professor. Professor não é um tutor, professor não é um bom, que vai repetir todos iguais, do mesmo jeito, os atos de currículo na mesma série. Nós, quando trabalha, nós que trabalhamos com várias turmas de um mesmo período, não somos iguais, nós somos sempre diferentes. Nós operamos conceitualmente em cada aula. Então, muitas vezes, você dá uma aula no sétimo ano de um jeito, naquele mesmo dia, em outro sétimo ano, você vai dar uma aula completamente diferente do mesmo conteúdo. Essa aula pode ser melhor, pode ser pior, porque vai depender de como os alunos vão responder as suas provocações, de como os alunos vão te provocar também para que você tenha insights, para que você possa criar esse ato na hora. O planejamento, ele é sempre flexível. Então, Sérgio, eu sou completamente contra a sistematização e a industrialização dos currículos. Eu sou contra a, entre aspas, os currículos do escritório, que entregam o professor uma apostila e que dizem que ele tem que repetir exatamente o que está ali naquela apostila, ou naquele vídeo, ou num programa de computador. O professor, ele tem acesso a um conteúdo que precisa ser ministrado, e ele vai dar forma a esse conteúdo e da sua autoria criativa, da sua mediação com os seus alunos. O que precisamos garantir todos, todas e todes, é exatamente essa coerência no conteúdo e no ensinar. Então, uma coisa, e aí eu também acho que uma coisa não inviabiliza a outra. as tecnologias em sala de aula, elas são meios e elas apoiam o trabalho docente. Esse apoio deve ser autoria de conteúdos e formas de ensinar, e nunca como mais um artefato que o professor não tem autoria. O que a gente, infelizmente, vê acontecendo hoje é as redes adotam conteúdos, contratam sistemas de ensino e fazem de seus professores mero reprodutores ou tutores dessa engrenagem toda. Por mais as redes queiram fazer isso, elas não conseguem, porque somos seres inteligentes, somos cidadãos e cidadãs, temos história, temos processos formativos históricos. Então, a gente se esforça muito, e muitos professores se esforçam muito, para exatamente dar o seu tom e a sua autoria, por mais industrializado que seja esse currículo. Que não está só no ensino não, redes públicas materiais fechados e exigem que os professores sejam meros reprodutores. O nosso trabalho é exatamente o trabalho de ser autor de nossas próprias aulas. Claro que a gente pode ora produzir recursos próprios, artefatos curriculares próprios para ensinar. Ora, a gente pode lançar a mão de artefatos que já estejam prontos. E as tecnologias servem aí para as duas coisas. Eu posso usar o computador, o celular, a televisão, as tecnologias de formação para selecionar conteúdos e práticas boas de colegas que já produziram e que fazem esse conhecimento circular em rede. Pensa o seguinte, digamos que você desenvolveu um objeto de aprendizagem maravilhoso sobre equação de segundo grau. Por que que eu vou ter que fazer a mesma coisa se você já fez e fez bem? Eu posso muito bem reutilizar o material que você criou, Sérgio. Agora, eu tenho que dar vida a ele dentro da minha sala de aula e, para isso, a minha autoria e o meu conhecimento são fundamentais, juntamente com os saberes que os alunos também já trazem. Então, ora, a gente pode usar tecnologia como apoio, mas até esse apoio precisa ser consciente. Ora, podemos criar esses artefatos com os nossos alunos e alimentar, inclusive, essa rede de conteúdos e de práticas. Então, o ideal seria você ter a participação do professor na construção desses elementos e você ter na rede um reprodutório tudo aquilo que foi construído, que deu certo na sala de aula e para esse reprodutório para que todos os professores possam acessar e aí utilizar nas outras salas. Isso seria o ideal dos mundos, não é? Essa rede trabalhando junta de forma colaborativa. Mas o que a gente vê nas práticas é que construímos nossos próprios repositórios também, não é? Nós somos usuários, por exemplo, da web dos animações e posto na internet, eu faço vídeos, posto no YouTube, eu faço apresentações de slides, posto no meu SlideShare ou então no blog que eu criei, no blog da escola, no blog da área. Então, eu gosto muito de mapear nas redes que professores que fazem, que professores que têm esses conteúdos e, de repente, fazer uma grande rede disso tudo, até incentivando que outros entrem nessa rede e possam também colaborar. Exatamente. Exatamente isso. como você está num momento de gestão, eu acho que é uma ideia boa a própria rede incentivar essa autoria docente e discente dando visibilidade a essa autoria, mas muitos professores individualmente já vêm fazendo isso. Eu conheço vários professores, até porque na universidade nós trabalhamos com os professores em formação, alguns já são professores, outros estão fazendo estágio e a gente percebe que esse saber circula. Outro dia, entrevistado e doutorado na Rural, eu conheci três professores que estão famosos aí na Baixada Fluminense e que estavam dando essas próprias práticas. É importante a gente mapear essas competências, esses saberes e incentivar que os professores sejam autores do seu próprio currículo, da sua própria aula. Aqui mesmo, o Sacuanema, quando houve o início da pandemia e a gente começou a olhar os professores, a gente viu que muitos professores já estavam utilizando a tecnologia, o próprio WhatsApp, algum site de internet para poder juntar os alunos e continuar suas aulas, antes mesmo da própria rede tomar uma iniciativa. Então, isso demonstra que alguns professores já têm essa iniciativa, já estão fazendo isso para ajudar os alunos. É interessante isso. E muito antes da pandemia, né, Sérgio? E muito antes da pandemia. Com certeza. Com a pandemia, muitos que não tinham iniciativa foram convocados a pensar possibilidades, muitos estão trocando com seus pares, muitos ainda estão confusos também, precisando de ajuda, e aí eu acho que essa sua iniciativa é louvável também por isso, né? E a hora é de partilha mesmo, inclusive dos dilemas, abrir canais para escutar esses professores. A gente não pode esquecer que nesse momento pandêmico, os professores que ora trabalhavam o dia inteiro hoje, estão também tendo que cuidar de suas casas, da sua própria edifício ambiental, dos seus. É o momento mesmo de partilhar. Beleza. Professora Edméia, muito obrigado pela sua participação, gostei muito. Espero que a sua fala aqui tenha uma reprodução bem ampla no nosso município. Vou passar o seu vídeo para os nossos professores. Espero que eles entendam o tanto quanto eu entendi, uma fala simples e direta sobre o que é necessário fazer com a tecnologia e a educação. E aí, Sérgio, eu gostaria de fechar convidando todo mundo a não desperdiçar a nossa experiência, a escutar uns aos outros, a não ficar nesse momento preocupado em produzir conteúdo massivamente, de forma acelerada, gravando áudios e vídeos para os alunos, vamos explorar o que existe na internet, explorar os repositórios, saber o que já fazemos, o que temos, produzir atividades, ter esforços e atividades interdisciplinares, menos pistas, mas muito mais provocativas e que despertem exatamente essa curiosidade científica, discutir sobre o momento atual, sobre as políticas públicas, falar do nosso país, de como que a gente está lidando com isso tudo ou não e como que os saberes curriculares podem nos ajudar inclusive a compreender esse momento que é global, que não é um problema só de saquarema, mas é um problema do mundo e como que as disciplinas podem nos ajudar a compreender esse problema do mundo, de que forma matemática pode ser útil aí, a língua portuguesa, as línguas estrangeiras, as artes, a história, a geografia, enfim, de que forma este currículo pode ser produzido nesse momento para ajudar as pessoas e nos ajudar e aproveitar esses momentos de criatividade que a gente está vendo acontecer aí nas redes. Obrigada, Sérgio. Obrigado a você e espero recebê-lo daqui em Saquanema na minha casa, como o Marco já falou, para conhecer Saquanema que é um município maravilhoso. Maravilhoso. Deixa tudo isso passar que a gente aceita o convite, aceita os convites sim, mas lembre-se que eu sou uma baiana e ele é um mineiro e que você não pode ser carioca, tem que convidar e fazer acontecer. Pode ser tudo, você vai encontrar comida baiana e comida mineira aqui em casa. maravilha, beijo grande, Sérgio, parabéns, tá? Tchau, um abraço. Tchau, tchau.